E aí, galerinha, beleza? Tudo tranquilo? Aqui quem fala é o professor Rodrigo Bartz e a gente vai dar mais uma aula do componente curricular de redação, beleza, galera? Nas aulas anteriores, então, como a gente já tinha visto toda a estrutura da redação, as competências que a redação avalia, analisamos também como fazer a ligação dos argumentos e também o que são esses argumentos, a gente veio para o repertório, tá? Então, a gente está trabalhando bastante repertório, como aplicar música, como aplicar filme, como aplicar série na redação de vocês. Hoje a gente vai, na verdade, realizar a análise de algumas redações. Não todas elas, até para não ficar muito maçante, tá? Mas partes delas que têm problemas de estrutura, de argumento. Por quê? Porque muitos alunos me perguntam, e eles têm muitas dúvidas, em relação à competência 3 da redação do Enem, tá legal? Então, vem comigo, vamos desvendar os enigmas da redação. Então, estou aqui com vocês, né? Redação, professor Rodrigo Bartz, minha rede social. Análise de redações, tá legal? Que é, basicamente, o que a gente vai fazer hoje. Competência 3. Por que que os alunos têm tanta dúvida em relação a essa competência? Porque ela, por si só, ela já é enorme, né? Que é selecionar, relacionar, organizar e interpretar. Então, são quatro coisas que os alunos ou os candidatos que realizarem essa prova, eles vão ter que fazer. O que que é uma seleção? A própria palavra diz. Tu vai, na verdade, captar o que tu acha importante para fazer a tua redação. Tu vai selecionar dentro dos textos motivadores, dentro do teu próprio conhecimento de mundo, e tu vai relacionar essas questões com os teus argumentos que tu levantou. Ou seja, o argumento 1, o argumento 2, como tu desenvolveu isso. E a organização é importante, cara. E o mais importante de tudo, interpretar o dado que tu vai trazer para a tua redação, tá legal? Então, o que que a banca quer? O que que ela supõe com essa competência 3? Muitos alunos meus vão mal, tá? Nessa competência. Tiram 120, alguns 160. Lembrando que em cada competência, o máximo é 200 pontos, né? Para você chegar em mil, lembra lá? Por que, cara? Porque a banca quer, além dessas quatro coisas aqui, ela quer de vocês que vocês tenham um projeto de texto pré-estabelecido na cabeça de vocês, que é no sentido seguinte, eu levantar argumentos 1 e 2 que sejam favoráveis ao meu texto e não desfavoráveis. Ou seja, eu não posso pensar num argumento, para colocar na minha introdução, que prejudique o desenvolvimento do meu texto, no sentido de que ele seja muito difícil de desenvolver. Então, eu sempre falo para os alunos, antes de pensar na introdução de vocês, vocês devem pensar no desenvolvimento de vocês, tá? Então, eu vou ao quadro para exemplificar para vocês o que que é um projeto de texto. Nós já vimos isso, mas eu vou reanalisar, tá bom? Então, vou ir ao quadro aqui para a gente colocar o que que eles esperam de um projeto, tá? O que que é um projeto de texto, tá? Então, olha só, isso aqui eles estão esperando de vocês, tá? Ah, professor, mas é um projeto de texto simples? É, é simples, porque a gente vai ter o que aqui, ó? Uma introdução, uma introdução. O que que vai ter nessa introdução? O que que a banca espera de vocês? Um contexto inicial, um contexto inicial, tá? Mais, vou colocar de cor diferente aqui, tá? Mais uma tese, que é a opinião de vocês, e que é mais, o que que eles esperam aqui? Um argumento 1 e um argumento 2, tá? Que pode ser causa e consequência, ou pode ser só causa, que vai ser, na verdade, isso aqui, ó. O que vocês vão, na verdade, desenvolver? Argumento 1 e argumento 2, tá vendo esses dois aqui? Olha aqui, ó. Tá? Isso aqui é o início, tá legal? Aí, gente, a gente vai ter o que a gente chama de D1, que é desenvolvimento 1. O que que a gente vai fazer no D1? A gente vai colocar um tópico frasal. O que que é o tópico? É o núcleo, tá? O núcleo desse parágrafo, que é o que eu vou desenvolver no parágrafo, tá? Depois, o que vem geralmente, isso aqui não é uma fórmula fechada, tá? Vem um repertório. Re- per- tório. Vem um repertório, tá? Depois disso, professor, o que que vem? Aí, vem, na verdade, um exemplo, tá? De como isso acontece. E depois, logo em seguida, a gente tem a conclusão do parágrafo, tá? A conclusão do D1. Então, gente, nesse tópico aqui, ó, que é esse aqui, ó, o que que a gente vai desenvolver aqui, ó? A gente vai desenvolver o argumento 1, que é esse aqui da minha introdução. Então, o que que eu vou fazer no meu D2, que é o desenvolvimento 2? A mesma coisa do D1. Então, olha só. Fiz um contexto inicial. Por exemplo, ah, dava pra encaixar a história lá na redação, tá? Coloquei um período histórico, trouxe a minha tese, a minha opinião em relação ao tema, e coloquei causa e consequência, as duas consequências, argumento 1 e argumento 2. No desenvolvimento 1, aqui no meu tópico, tem que estar o meu argumento 1. Muitos alunos me perguntam, ah, professor, mas não pode estar o argumento 2? Pode, mas tu corre o risco de, no dia, quem vai corrigir a tua redação não entender dessa forma e te descontar. Aí tu traz um repertório e tu dá um exemplo desse problema. É a consequência dele que vai estar aqui na conclusão, tá? No desenvolvimento 2, tu vai fazer a mesma coisa, só que aqui o que vai estar ampliado é o argumento 2. Tá? Se aqui tu levantou um problema, aqui a gente tem um problema, a gente tem aqui um problema, tá? Um problema. E aqui no 2, a gente tem o segundo problema, o que a gente vai fazer na nossa intervenção? Problema. Aqui na nossa intervenção, a gente vai dar, vou colocar aqui, intervenção. Como resolver esse problema, tá? Como resolver o problema, tá? Vou botar em tom de pergunta, não, deixa assim, como resolver o problema. isso aqui, gente, isso aqui que eu fiz no quadro para vocês, é um projeto de texto, tá? Um simples projeto de texto que é necessário que ele apareça de forma visível e explícita na redação de vocês, tá? Começo com o contexto inicial, aqui, ó, trago a minha opinião sobre o tema e levanto um argumento 1 e um argumento 2, tá? Depois, o que que eu vou fazer? Eu vou para o meu desenvolvimento 1 e aí eu levanto o núcleo desse parágrafo, que vai ser o argumento 1 que eu coloquei aqui, ó. E aí eu vou aprofundar esse argumento no repertório. Vou trazer um repertório pertinente, vou trazer um exemplo de cotidiano ou um argumento subsequente e eu vou aprofundar. Então, eu vou ter que interpretar esse dado, eu vou ter que organizar esse texto. eu vou ter que relacionar essas informações. E como no desenvolvimento 1 e no 2 eu vou levantar problemas, aqui no final, eu vou ter que dar opções para a banca de como resolver esses problemas que estão aqui, ó. Que já aparecem aqui, ó, gente, tá vendo? Então, isso aqui é um projeto de texto que a banca espera que vocês deixem explícito no dia da prova, tá? Isso aqui é um projeto de texto, tá bom? Só que aí acontece que muito aluno meu, ele faz esse projeto de texto, ele faz, como eu coloquei aqui, só que daí ele tira 120. Aí ele me pergunta, por que, professor, que eu tirei 120? Porque, na verdade, não adianta somente esse projeto, tá? Tem que ter esse projeto? Tem, mas o que está no meio disso aqui a gente tem que fazer essas quatro ações. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar. Certo, gente? Então, vamos ver por que que isso não acontece em muitas redações de alunos, tá? Essa redação aqui, ela é de 2018 e ela tirou 160 na competência 3, tá? Então, a gente vai dar uma olhada aqui. Essa aqui é a introdução, tá? Dessa redação. A obra O Príncipe, de Maquiavel, tem como tema central o que foi traduzido pela frase Os fins justificam os meios. Isto é, independente da forma, o importante é atingir o objetivo. De forma semelhante, o algoritmo de empresas de internet trabalha, ou seja, adota um esquema que pensando na comodidade do usuário, seleciona para ele informações e sugestões provenientes de locais com ideias e pensamentos similares aos já pesquisados. O perigo dessa maneira de atuar é a criação de bolhas sociais e ideológicas. Então, claro, que essa introdução aqui, ela tem problemas de construção na base sintática, tem períodos que a gente chama de fragmentados, ou seja, que dá para ver uma ruptura, por exemplo, nesse aqui, ou seja, ele deveria ter continuado, mas tudo bem, isso é descontado em outras competências, nós estamos analisando o projeto de texto dele. Está uma redação, está uma introdução legal, o começo do texto dele. No final, ele tem um probleminha, por quê? Porque ele escreve o seguinte, o perigo dessa maneira de atuar é a criação de bolhas sociais e ideológicas, ou seja, ele vai ter que escrever no texto dele que a criação dessas duas bolhas aqui, elas têm a mesma relevância, porque ele não faz uma comparação, está vendo? Ele está dizendo que as duas têm a mesma relevância e, na verdade, as duas são consequência da mesma coisa, porque ele bota uma adição, bolhas sociais e ideológicas. Aí, ele vai para o desenvolvimento, olha o primeiro desenvolvimento dele. Corroborando tal conceito, o problema de reproduzir algo que seleciona e limita o que o usuário acessa, é que isso é contrário ao que a internet possui como maior potencial, a pluralidade de conteúdos. Tendo em vista que lateralidade do algoritmo direciona o indivíduo a ideias próximas às dele, dificultando o seu contato com correntes de pensamentos diferentes e, por consequência, ao estímulo do pensamento crítico, o qual está ligado ao confrontamento de ideias distintas. Está bacana, está bacana esse parágrafo, tem problemas sintáticos, mas nós estamos analisando a competência 3. Então, ele diz que o problema dos algoritmos selecionarem e limitarem é que, na verdade, ele vai ser, ele vai de encontro ao potencial da internet, que é muitos conteúdos para a gente acessar. Legal o tópico dele. E aí ele coloca, tendo em vista que o algoritmo direciona o indivíduo às ideias próximas às dele, ele dificulta o pensamento crítico, porque ele não confronta ideias distintas. bacana, mas aqui na própria estrutura a gente já vê um problema, está vendo? Por quê? Porque ele diz lá, se nós lembrarmos na introdução dele, que a criação de bolhas sociais ideológicas, elas têm a mesma relevância. Então, olha aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, no D1, que é o desenvolvimento 1. 1, 2, 3, 4, no desenvolvimento 2. Então, ele já perdeu nota aqui na competência 3, porque lá na introdução dele, ele diz que os dois têm a mesma relevância. Querem ver? Eu vou voltar aqui. O perigo dessa maneira de atuar é a criação de bolhas sociais e ideológicas. Então, é a mesma coisa. Aí, no desenvolvimento 1 dele, ele faz quase 7 linhas e no desenvolvimento 2 dele, ele faz 4 linhas. E, além disso, tem outro problema. Olha o que ele faz no desenvolvimento 2. Além disso, as bolhas sociais contribuem também para o crescimento da intolerância, levando em consideração que fomentam a criação de movimentos extremistas, os quais possuem dificuldade de aceitar o diferente. Ponto. Como resultado, há a crescente onda de casos de racismo, homofobia, dentre outras formas de preconceito. Aqui tem um problema, gente. Porque, olha só, ele deixa claro para a banca que ele não pensou num projeto de texto para facilitar. Ele não selecionou e não relacionou e não interpretou esse dado. Porque ele vai dizer o seguinte, além disso, as bolhas sociais contribuem também para o crescimento da intolerância. Até pode ser. Até pode ser. Mas aí ele diz, levando em consideração que fomentam a criação de movimentos extremistas. Já é outra coisa, gente. Já é outro assunto que talvez tenha uma ligação, mas ele não pode afirmar isso de forma enfática. Já é outro assunto, ele já destoou. E aí, para continuar, ele diz ainda, os quais possuem dificuldade de aceitar o diferente. O lógico. Quase redunda a própria informação. E aí, no final, ele bota, como resultado, a crescente onda de casos de racismo, homofobia, dentre outras formas de preconceito. Ou seja, já é outro assunto aqui. Então, ele tira 160, por quê? Porque ele não desenvolve com a mesma relevância, primeiro lugar. E, segundo lugar, o parágrafo do desenvolvimento dois dele, está muito confuso, gente. Vocês estão percebendo que ele fala uma coisa aqui e ele coloca outra questão aqui que talvez tenha uma relação, mas a gente não sabe. E aí, no final, ainda, ele coloca outro assunto, que é um terceiro. Então, o projeto de texto dele se justifica como nota 160, justamente por isso. Está legal, meus queridos? olha só, outro problema aqui. Aqui a gente tem um parágrafo de um aluno meu, que o tema era democratização do saneamento básico. Saneamento básico como direito à cidadania. Então, eu não vou colocar lá o início do D1 dela, só vou colocar uma parte. Então, olha só, porque esse aqui é a introdução dela, eu não vou falar o contexto inicial dela, vou só falar a tese. Então, ela diz assim, em tal aspecto deve haver uma democratização, vírgula, visto que a ausência do saneamento traz graves consequências para a cidadania e para a saúde. Então, pelo argumento 1 dela, no primeiro parágrafo, ela vai falar sobre cidadania e no segundo sobre saúde. Esse aqui é o primeiro parágrafo do desenvolvimento. Em primeira análise, observa-se que embora o saneamento seja um direito dos cidadãos, nem todos têm acesso. A exemplo disso estão os dados do Instituto Trata Brasil, os quais mostram que 16% da nação não tem água tratada. Legal até aqui, está vendo? Porque ela coloca um tópico dizendo que embora o saneamento seja um direito, nem todos têm acesso. Para comprovar que nem todos têm acesso, ela traz uma pesquisa dizendo que somente 16% da nação, olha só, não tem água tratada. Isso é um dado baixo. Tu está entendendo? Porque ela está dizendo nem todos têm acesso. Aí eu entendi que ela quis comprovar com a pesquisa e ela diz, 16% da nação não tem água tratada. Nós deveríamos ter zero nesse nível, mas tudo bem. Aí ela diz, com isso muitos brasileiros têm seus direitos feridos, implicando em suas cidadanias, ponto. ela já disse isso no começo do parágrafo, vendo? Por quê? Porque ela diz assim, embora o saneamento seja um direito, nem todos têm acesso, ponto. Há exemplo disso, 16% não tem água tratada. Com isso, muitos brasileiros têm seus direitos feridos. é muitos ou é 16%? Quanto esse 16% é muito? Ela já disse que o direito é ferido, porque ela já disse que no tópico dela. Isso aqui redunda. Então, ela vai ter a nota prejudicada na competência 3, por quê? Porque quando ela traz esse dado aqui, é hora dela interpretar esse dado. O que esse dado, que 16% da população brasileira não tem água tratada, o que que ele está me dizendo? Que quase mais de 80% tem água tratada. Então, isso não é um dado alto, se nós formos pegar a nível de Brasil. Óbvio que deveria ser zero, mas não é alto. E aí, depois ela repete uma informação, que o brasileiro tem seus direitos feridos, que ela já disse aqui, que era direito e nem todos têm acesso. Então, está repetitivo esse argumento. Aí, ela termina. Desse modo, há uma necessidade em democratizar o saneamento básico, já que ele interfere nos direitos da população. De novo, está vendo? Direito, direito, direito. Obviamente, ela vai ser prejudicada na competência 3. Por quê? Porque ela não deixa claro para a banca que há nesse texto um projeto prévio que ela fez, elaborou e pensou nesses argumentos. Porque se a gente for ler e vocês acompanhar a leitura comigo, ela diz três vezes a mesma coisa. E esse dado aqui, ele não corrobora para que o argumento dela seja concretizado. Por quê? 16% não são muitos. É um número alto? É considerando que o índice deveria ser zero, pois estamos em 2020. Explica para mim, mostra que há um projeto prévio de texto, deixa isso claro, porque caso contrário, tu vai ser penalizado e cuida o que tu escreveu no início. Se tu já botou que é um direito, não precisa dizer de novo e não precisa dizer de novo. Eu já sei. Então, projeto não é só isso que eu coloquei no quadro. isso aqui é um projeto claro, mas tu tem que interpretar os teus dados também, tá bom gente? Então, vamos fazer um intervalinho, tomar uma água, colocar as anotações em dia e já já voltamos, tá? Fiquem conosco. E aí, galerinha, beleza? voltamos então para mais um bloco aqui de redação. Estamos falando hoje da tão temida competência 3. E aí, nós vimos lá no início da aula que, além de um prévio projeto de texto, claro para a banca, que está pontuado em cada parte do texto, nós temos que interpretar, nós temos que aprofundar os dados que estão no nosso texto. Entenderam? E cuidar muito para que o nosso texto não fique repetitivo, que esse dado que nós trouxermos para o nosso texto, ele seja nosso aliado e não nosso inimigo. Tá legal? Então vamos continuar aqui. Então olha só, esse aqui é uma relação de uma redação de outra aluna minha sobre o tema do Enem de 2019. Lembram qual era? Democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então olha como ela fez aqui. Introdução dela. Embora a Constituição Federal de 88 assegure acesso à cultura para todos os cidadãos brasileiros, poucos usufruem dessa garantia. Pelo fato das salas de cinema encontrarem-se privadas. Ponto. Aqui tem um problema de construção, tá? Parece que se encontrarem-se privadas é uma situação, ela quase dá vida aqui as salas de cinema. Então talvez ela deveria ter elaborado melhor e ter dito que a maioria são privadas, tá? Não são públicas no sentido de ser privadas que tem um dono, tá? Mas continuando, ela começa bem. Ponto. Isso porque não possuem condições financeiras abomináveis. E isso é um erro que acontece por falta de atenção. Por quê? Porque parece que a condição financeira ela é o homem das neves, né? Que é o abominável. Eu entendi o que ela quis dizer. Que as pessoas têm precárias situações financeiras. E ela quis colocar de outra forma e ela colocou abomináveis. isso é falta de revisão na hora de passar a limpo. E aí ela coloca isso porque não possuem condições financeiras abomináveis e não se representam nesses locais, pois considerarem-se excluídos na sociedade. Outra coisa, e não se representam nesses locais ou não se sentem representados nesses locais? Ou eles não se apresentam nesses locais? Então, aqui no início do texto, a gente já tem um problema de projeto. Porque ela não deixa claro, em primeiro lugar, quem é esses que possuem. Talvez seja o cidadão brasileiro, né? Não sei, mas ela não deixa claro. Tem problemas de construção, mas como eu disse para vocês, nós estamos analisando o projeto. O projeto de texto dela está falho. Por quê? Porque na hora, esse tipo de introdução até pode, que tu começa logo na tese, né? Tu traz um pequeno contexto inicial e já bota a tua opinião. Aqui que está o problema dela, porque ela escreve, isso porque não possuem condições financeiras e não se sentem representados nesses locais e excluídos da sociedade. Talvez seria isso que ela queria escrever, tá? Mas não escreveu. Então já começa com o problema de projeto. Vamos ver o primeiro parágrafo do desenvolvimento? É relevante abordar, primeiramente, que 15% da população frequenta salas de cinema e 90% assiste a filmes em sua própria TV. segundo pesquisas. Tá? Então o que ela traz como tópico? Um dado. Qual é o dado? Que 15% da população frequenta o cinema e 90% assiste filme na sua própria TV. Ponto. O que ela poderia ter feito aqui? Um contraponto, né? Ou seja, 15% da população frequenta o cinema. Tá? Por outro lado, 90% ou quase a totalidade assiste a filmes em sua própria TV. Mas beleza, ela traz o dado ali. Devido, aqui tem uma crase, ó gente, sempre que vocês usarem o devido e tiver uma palavra feminina, depois vai crase, porque é devido a. Se é devido a, é a alguma coisa. então, ó, devido a ausência de cinemas públicos, muitos indivíduos não possuem condições para uma sessão de filmes e não há fornecimento necessário, como, por exemplo, locais nestes para atingi-los. então vocês estão vendo que além de um problema de estrutura e de projeto aqui, ela tem um problema também de entendimento, né? Que a gente não consegue entender o que ela coloca no papel. Lendo a redação dela aqui, eu imagino que ela queria dizer que 90% das pessoas assistem a filmes nas suas próprias TVs e não vão ao cinema porque há ausência de cinemas públicos e, além disso, muitas pessoas não possuem condições para ir a um cinema ou a uma sessão de filmes e também não há um fomento por parte do governo necessário para incluir essas pessoas ou para dar acesso a essas pessoas. Então, está vendo, gente, que além de projeto, claro que tem um problema de estrutura sintática, mas tem um problema de projeto de texto porque ela já traz dois dados aqui, 15 e 90 e ela não deixa claro em nenhum momento qual dos dois que ela vai aprofundar. Ela não faz um contraponto com esses dados, ela coloca. Então, cuidem disso. E, além disso, no segundo parágrafo, ela coloca assim, além da falta de fornecimentos, outro, e aí tem um problema já no início, porque ela coloca aqui, além da falta de fornecimentos, qual fornecimento? Ela não deixou claro em nenhum momento no texto fornecimento de quê? De quem para quem? E aí ela continua acreditando, porque isso acontece muitas vezes, a gente pensa uma coisa e a gente escreve outra totalmente diferente. Por quê? Porque a gente pensa muito mais rápido do que a nossa mão. Então, por isso que revisar o nosso próprio texto em qualquer situação, seja escrever um trabalho acadêmico, seja escrever um texto, é importantíssimo, porque ela não colocou quem fornece, fornece o quê, e fornece alguma coisa a alguém. E ela continua, além da falta de fornecimentos, outro fator relevante é a insuficiência de recursos àqueles que residem longe dos centros e não possuem condições para deslocar-se. Ponto. Esse tópico ficou melhor, está vendo? Porque o que supõe-se que ela vai abordar aqui? A insuficiência de recursos das pessoas que moram em cidades do interior e não tem como se deslocar para uma metrópole para assistir um filme. Legal esse tópico, tá? Vamos ver se ela continua falando sobre isso, ou melhor, escrevendo. Aos que não costumam frequentar o centro da cidade, acabam se sentindo inseguros pelo fato dos cinemas serem privados e também a maior parte das pessoas que frequentam possuem uma renda maior, causa do desconforto. E aqui tem um problema de projeto de novo. Porque ela está falando sobre que as pessoas não têm condições financeiras para se deslocar, né? Beleza? Ela diz isso, tá? E aí, o que ela deveria ter escrito aqui, na próxima um período? Ter colocado, olha, isso ocorre porque gasta-se muito, porque algumas cidades ficam muito distantes, não. Aí ela já vai para outro assunto, que é que as pessoas se sentem inseguras. E eu não entendi que tipo de insegurança é essa. Se é uma insegurança no sentido de se sentem ameaçados pela violência ou se sentem inseguros porque os cinemas são privados, está vendo que não faz muita lógica? Eles não se sentem bem, talvez, não se sentem confortáveis, agora inseguros não é a palavra. E aí, isso aqui já na verdade deu uma nota para ela de 80 a 120 na competência 3, porque é muito pequena essa diferença, tá? Porque o 80 vai ser com muitas falhas, o 120 com poucas falhas, tá? ou com algumas falhas, melhor. E aí, o 160 com poucas, tá vendo como é bem tênue essa linha? Então, ela peca no projeto principalmente por misturar muita ideia, e isso acontece muito com os adolescentes e com jovens, porque tem muita coisa na cabeça, assistiu a muita aula durante o ano, assistiu aula de química, de história, de filosofia, aí cai uma redação lá sobre homofobia, combate à homofobia no Brasil. Meu, meu, professor de sociologia falou, o de química falou sobre isso, o de biologia falou, o de fi, e aí não dá para colocar tudo em uma redação de 30 linhas. Então, justamente por isso que tu tem que mostrar para a banca que há um projeto de texto prévio, que tu, antes de escrever o teu texto, tu pensou no que tu iria desenvolver e não em algo que iria te prejudicar, mas sim te beneficiar. Então, isso é projeto, além desse projetinho aqui, que eu fiz no quadro antes para vocês, isso é projeto, é tu pensar antes de escrever. Olha aqui, vamos ver, essa aqui, vou botar para vocês, essa aqui tirou nota mil, em 2019, ela tirou nota mil, da Eduarda Amorim, que é de Goiânia. Então, vamos dar uma olhada na introdução dela. Durante a primeira metade do século XX, as obras cinematográficas de Charlie Chaplin atuaram como fortes difusores de informações e de ideologias contra a exploração e o autoritarismo no continente americano. Ponto. Isso aqui que ela coloca aqui, gente, é contexto inicial, tá vendo? Aí ela traz para o atual, aqui, tá vendo? Olha, meus queridões. No contexto atual, vírgula, o cinema permanece como um importante veículo de conhecimento, mas no Brasil não há o acesso democrático a essa mídia, em decorrência das disparidades socioeconômicas nas cidades, as quais fomentam a elitização dos ambientes de entretenimento e da falta de investimentos em exibições populares, as quais muitas vezes são realizadas em prédios precários e não são divulgadas. Portanto, é imperativo promover mecanismos eficientes de integração dos telespectadores para facilitar o contato com filmes proeminentes na introdução dos cidadãos. Então, vocês estão vendo que tem uma introdução enorme aqui, mas a gente consegue perceber claramente a tese dela, o contexto inicial e o argumento um e o argumento dois. Olha como ela começa o primeiro então, parágrafo do desenvolvimento. Tendo em vista a realidade supracitada, destaca-se a crescente discrepância que seria muito semelhante a diferença, a crescente diferença, só que aqui está como escolha vocabular, entre as classes sociais nos grandes centros habitacionais, o que leva a modificações no espaço. Então, qual é o tópico dela aqui? Diferenças entre classes sociais nos grandes centros. Isso aqui é o núcleo do parágrafo. diferenças sociais nos grandes centros. Olha o que ela coloca aqui na introdução dela. Essa mídia em decorrência das disparidades socioeconômicas nas cidades, as quais fomentam a elitização dos ambientes de entretenimento. O que ela coloca aqui no primeiro do desenvolvimento? Diferença entre as classes sociais. Então, gente, todo o parágrafo dela tem que ser desenvolvido baseando-se nessa questão. Aí ela coloca logo depois, essa visão condiz com as ideias de Henri Lafebvre, uma vez que, para o sociólogo, o meio urbano é a manifestação dos conflitos. Olha, conflitos, discrepância, meio urbano, grandes centros. Então, ela traz um repertório ligado ao tópico dela, que é o argumento um dela ampliado. E aí ela continua, o que pode ser relacionado à evidente segregação socioespacial dos cinemas. Ponto. perfeito, gente. Por quê? Porque ela traz o núcleo dela, que é o argumento um expandido. Aí ela traz um repertório para ampliar, para dar autoridade para essa afirmação dela. E ela bota uma vírgula. E ela diz que isso se relaciona ao quê? A segregação do espaço social dos cinemas, que é o tema. Perfeito. Perfeito essa redação aqui. Nesse viés, vírgula, a concentração de salas de exibição em áreas nobres está vinculada às desigualdades sociais. Olha só, desigualdades sociais, diferenças entre classes. E configura a elitização do acesso aos filmes em locais públicos, em função do encarecimento dos serviços ao longo dos anos. pontos. Muito bom esse parágrafo, gente. E aí ela vai concluir. Mas o que eu quero que vocês percebam? Todo parágrafo dela está a serviço do tópico dela, que é lá no início. E vocês estão vendo que tem uma função hierárquica entre um parágrafo e outro? O repertório dela, que é do Lefraib, ele está para concretizar o tópico dela. O segundo, que ela relaciona o tema e ela aprofunda e dá exemplo de onde isso acontece, como acontece, está para ampliar o repertório dela. Está vendo? Não tem nada solto nesse aqui. E por isso que ela tirou mil e, obviamente, duzentos na competência três. Olha o segundo, então. Além disso, a insuficiência de recursos destinados a exibições em teatros populares é um fator que dificulta a democratização do cinema. Insuficiência de recursos. Isso aqui é o tópico dela. Olha lá na introdução dela, quer ver? Olha aqui, elitização e da falta de investimento em exibições populares. Olha aqui o argumento dois dela, meus queridões. Falta de investimentos. Esse aqui é o argumento dois dela. Olha como ela começa o desenvolvimento dois. A insuficiência de recursos. Está vendo que é a mesma coisa aprofundado? E aí ela diz, ou melhor, escreve, isso porque, vírgula, apesar de Steve Jobs, um dos fundadores da empresa Apple, ter corroborado com a ideia do mundo virtual como influenciador ao constatar que a tecnologia move o mundo, as redes sociais não são utilizadas pelos órgãos públicos para divulgar apresentações cinematográficas nos centros culturais presentes em diversas regiões do país. Ponto. Aliada à falta de visibilidade e precariedade infraestrutural dos prédios, onde tais eventos ocorrem, reduz a qualidade de experiência e desencoraja muitos de frequentarem os locais apesar dos menores preços. Ponto. E aí ela vai concluir. Assim, torna-se clara a necessidade de investimentos para garantir o contato com os filmes essenciais para a instrução e para a integração dos indivíduos. Então vocês estão vendo como está perfeito, gente. Ela coloca insuficiência de recursos. Aí ela diz que as redes sociais não são utilizadas pelos órgãos públicos. E há uma falta de visibilidade e precariedade infraestrutural. Isso, meus queridos, prestem bem atenção aqui. Isso é um projeto de texto. insuficiência de recursos, os órgãos públicos não usam e não fomentam e há uma precariedade infraestrutural. Está vendo? Ela está uma escadinha. Tópico, repertório, argumento, conclui, dizendo que são necessários investimentos. Isso que vocês têm que fazer. Interpretem. Por isso que eu falo para os meus alunos, não adianta decorar frase pronta. Se tu não entende a frase, e tu vai só colocar ela e tu não vai conseguir aprofundar ela. E aí tu vai ter, além de um prejuízo na competência 2, na competência 3, gente. Está legal, meus queridões? Espero que tenham gostado da aula, que tenham entendido essa questão do projeto e da estrutura e da competência 3. E foi um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima aula, fiquem junto conosco. Partiu passar, tamo junto. Legenda Adriana Zanotto